Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui o Keifalegudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Dessa vez é um vlog falando sobre os tipos de luva de goleiro na parte do corte, tá? Então eu vou estar explicando isso pra vocês, mas antes de uma verdade eu já peço que vocês vão lá na minha página no youtube.com.br E se inscrevam no canal, lembrando que assim que vocês acessarem a página, vocês vão ver na parte de baixo que tem também meu twitter, meu facebook e meu instagram E também ali pra fazer doações ali, certo? Lembrando que também é possível fazer doações pelo PicPay, galera Pra quem não sabe o PicPay é um aplicativo aí que vocês conseguem fazer doações O meu nickname, como vocês sabem, é arroba goodoficial tudo junto, certo? Até que mude e até que eu crie um vídeo, esse aqui é o meu aplicativo, meu login lá no PicPay, beleza? Eu simplesmente estou pedindo aí um real por mês aí dos inscritos pra ajudar na caridade aí e demais pessoas aí a qual eu estou tentando juntar essa graninha aí, beleza? Aqui tá minha página no facebook que eu peço que vocês vão lá e deem um curtir E também é interessante vocês sinalizarem, tá? Assim que vocês curtirem a página, vocês podem perceber aqui o que vocês têm que fazer Vocês vão ter que clicar em curtir, vão ter que clicar ali em ver primeiro e também ativar vídeos ao vivo, beleza? O que que acontece? Às vezes no seu feed você não deixa aqui, né? Você pode estar seguindo aqui também, eles vivem mudando isso daqui, infelizmente Tá? Então agora o que você precisa fazer? Você precisa clicar, vir aqui em seguindo, ver primeiro, né? E ativar aqui as notificações, ou seja, toda vez que eu postar alguma coisa na página do facebook Você tem que clicar aqui em ver primeiro e todas ativadas pras notificações Assim vocês sabem quando eu vou fazer vídeo novo ou quando não vai ter vídeo Isso daqui, galera, é extremamente importante porque o que que acontece? Vocês ficam falando, ah, Gudo, quando é que você vai postar vídeo? Eu já postei e compartilhei na página do facebook E também outra coisa que é importante, qualquer vídeo que vocês assistam do canal Tem agora um sininho, tá? Aqui como eu não consigo ver porque eu não consigo me inscrever no meu próprio canal Mas ele fica um sininho, se eu não me engano, próximo aqui Vou só fazer aqui um exemplo com o vídeo aqui do pessoal do Desimpedidos Só pra mostrar pra vocês que se eu inscrito no canal deles Que nem aqui, eu sou inscrito no canal que eu vou deixar indicado aí Ele tem um sininho aqui, ó, né, perto Então você vai clicar aqui no se inscrever, ele vai liberar aqui um sininho Aí você vai clicar nesse sininho, tá? Pode ver aqui que eu não consigo ver do meu próprio canal, ó Aparece só configurações dos canais, entendeu? Então vai ter aqui em inscrever-se E você se inscreve e vai ter um sininho Você clica no sininho e você recebe as notificações, tá? Outro método interessante na questão disso É que vocês olharem aqui no lado direito de inscrições Sempre vai ter aqui a quantidade de vídeos que foi postado da última vez que você assistiu alguma coisa no canal Dessa pessoa No meu caso aqui, você vai estar aqui, ó Você vai olhar no painel esquerdo e vai ver aqui os canais, né? No caso vai estar lá algo do oficial Ah, ele postou nessa semana um vídeo Vai estar o número 1, número 2, número etc, etc E simplesmente você vai clicar no canal da pessoa, né? Que nem aqui, ó E vai ver o que você vai assistir a seguir Ou seja, ele postou esse vídeo aqui há 6 horas, ó Por exemplo, entendeu? Assim que eu voltar lá e atualizar minha página, etc Esse, 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 esse número aqui Ele já vai sair daqui ou vai continuar ali 1, etc, certo? Então esse é um método bom, ó Não vai ter nada, ó Tá vendo? Ou seja, porque eu já fui no canal dele e já vi Então, esse é o novo método que o YouTube está fazendo Beleza? Bom, galera Eu vou começar aqui com os tipos de cortes, tá? O que que acontece? Existem vários tipos de cortes Eu vou tentar estar explicando Qual que é a questão De melhoria Ou o tipo de desempenho Que esse corte pode estar ajudando, né? Não vou falar do grip nesse vídeo O grip vai ser Na parte de tecnologia grip Que seria Será, a princípio, o próximo vídeo Beleza? Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Nesse aspecto O corte mais básico Tá? É o corte flat Que é um corte reto Ok? Ele é um corte Que a palma da mão É costura pra fora E você consegue Simplesmente Ver Tá? Qual que Onde é que foi feita as costuras Ok? Então você vê aqui Que fica tipo Parece meio feio Assim Sabe? Esse tipo de corte A princípio Né? Vou tentar mostrar pra vocês aqui Uma imagem um pouco maior Tá? Vamos lá Podem ver aqui Que ele realmente Quero é um corte Feio Né? Por que? Porque as costuras Ficam pra fora Parece que tipo Foi feito É Digamos assim Mal e porcamente Mas não, galera É um tipo de corte Tradicional Onde o latex É costurado por fora E fica essas rebarbas Aqui que é feito O corte depois Né? Ou até antes Né? Vocês podem achar vídeos Ah, como é fabricado Numa luva de goleiro Beleza Esse corte, galera Quando a bola pega nele A distribuição Desse corte básico É que toda a energia Da bola Seja passada Pra parte Do lado dela Né? Então Eu vou fazer um exemplo Aqui Né? Esse vídeo aqui Ele pode demorar Tá? Vou fazer um exemplo Aqui no paint É Cadê aqui o pincel? Beleza Vamos fazer aqui Na cor vermelha O que acontece Você tem um corte reto Aqui Né? Aqui tá as costuras E tudo mais Certo? Quando a bola Pega nele Digamos que aqui É você olhando A sua luva De frente É O impacto Ele é distribuído Pra fora Tá? Então O que que acontece Ele não É O impacto Vai nessa direção aqui E vai nessa direção aqui Ou seja Entra por aqui O impacto Na bola Certo? E ele vem Pra cá E distribui pra cá Então o impacto Ele sai Simplesmente Pra essa parte aqui Isso é bom? Isso é ruim? Cara Imagine alguma coisa Batendo Na Não alguma coisa Mas imagine assim É Algo na sua mão Ou num sólido E a distribuição Fica pro lado É claro que Às vezes Essa própria distribuição Pode bater aqui E ricochetear Pra fora Não é Uma Dependendo do grip Da luva Isso daqui Não é ruim Tá? Mas o impacto Ele não tem pra onde distribuir Ou seja Ele vai sair pro lado E vai voltar Ok? Então O corte flat É o mais básico Ou seja O impacto Pega na luva Distribui pro lado E volta Né? Sendo assim A parte do impacto Na bola E até quando você vai segurar a bola Às vezes Algumas luvas Elas tem esse mesh Na lateral E infelizmente Isso daqui Digamos Na parte dos dedos Do meio Quando você vai encaixar a luva Ele acaba escorregando Isso daqui Mas é um corte bem básico Aí depende muito Do corte flat Da marca E do modelo Beleza? O próximo tipo de corte Aqui apresentado É o corte negativo Aonde É um corte feito Pra dentro Né? Da luva Tá? Que seria Esse tipo de corte aqui Onde a costura Já não é pra fora Que nem vocês viram No outro lá E você tem a parte Do mesh aqui Pra dentro Essa parte aqui A costura fica Pra dentro Você não tem aquela Rebarbinha E aqui a lateral É feito geralmente Em mesh 3D Ou em mesh mesmo Ou até latex Aqui na lateral Esse tipo de corte O que que acontece? Como ele É um corte Que o pessoal chama De negativo Tá? Deixa eu deletar aqui Aonde ele Semi É feito Pra dentro Ou seja Você tem só um corte Aqui Né? Na luva Ele é diferente Do reto Mas ainda assim A distribuição Ela vai um pouquinho Vazada pra cá A questão do ar Entendeu? Ele passa aqui Mas ainda assim Ele retorna Quando a bola pega Né? Ele bate E volta aqui Mas já é um pouquinho De ajuda Porque quando a bola pega Ela traz ar junto E já pressuriza A vir aqui E você tem É Um melhor Sentido Nesses dois dedos Aqui Tá? Aqui é um corte híbrido Mas eu já vou falar disso Porque aqui é um corte rolfinho O que que acontece? Você sente melhor Aqui Né? Nesses dois dedos Porque você só precisa deles aqui Então você tem o dedo É Do meio Né? Que é conhecido mais Como o pai de todos Aí Né? E também tem O dedo anular Aí Você consegue sentir Tem uma maior sensibilidade E o conforto Nesse tipo de corte Aqui Cara É muito Bacana Só que Alguns modelos De luva Você acaba sentindo a costura E tem gente que gosta E tem gente que não gosta Porque Quando a costura entra Ela fica incomodando Tá? Você fica ali com o dedo Ela parece que fica incomodando E algumas pessoas reclamam Que às vezes Ah Fez bolha na minha mão Porque ficou folgada a luva Mas Que nem eu falei Cara Você calça luva 10 Compra luva 10 Às vezes ela pode ficar Um pouco apertada No topo do dedo Mas Fazer o que? Né? Paciência Aí ela pode até lacear um pouquinho Ou às vezes fica muito folgada Aí complica Aí você tem que comprar Uma luva menor mesmo Tá? Então esse daqui É o corte negativo Beleza? O whole finger É um corte Onde ele abraça O dedo Tá? Que seria essa imagem aqui O que que acontece? Esse corte aqui Infelizmente Por ele ser costurado Muito lá atrás Ele é um corte Que dá uma Uma sensibilidade maior Na bola É Dá uma estabilidade Melhor também Só que se esse corte For feito em todos os dedos Parece que a luva Ela tá frouxa Ela fica Tipo Parece que ela tá frouxa Nos seus dedos Tá? Esse daqui É o melhor corte Pra Contato na bola Só que O que que acontece? Infelizmente Parece como Você tá com a luva Assim Parece que ela tá Ficando frouxa Nos dedos Né? Porque o latex Vai até a parte Da lateral Do seu dedo Né? Em ambos os dedos Ou todos os dedos Ou dependendo do dedo Que tiver Esse tipo de corte Como Eu acabei Explicando ali Que as vezes Você pode ter um corte Híbrido Que eu já vou falar Nessa frente Né? E a distribuição É Do Da potência Quando você vai Pegar um chute Né? O que que acontece? Ele já é assim Ó Então Todo aquele espaço Aqui A distribuição Pro lado É menor E o vento Já passa pra cá Entendeu? Então Esse corte aqui Seria bem legal Bem aceitável Digamos assim Não é o Digamos Ah é o melhor corte Não Porque infelizmente Ele acaba Sofrendo Com essa questão De que fica a luva folgada Aí você pensa Pô Mas ela é uma luva Um pouco confortável Mas aí depende Do tipo de tecnologia Que eu vou falar futuramente Quando for falar Sobre grips Tá O próximo Tipo de corte Aqui É o corte R negativo Tá Esse corte R negativo Ele é um pouco Diferenciado Porque o que que acontece? Ele é um corte Negativo Só Que Em Tipo Ele tem Como se fosse Um pouquinho Da parte Do flat Nos dedos Tá O que que acontece? Aqui é um corte flat E vocês estão vendo Essa rebarbinha Que ela fica A costura pra fora Eles puxam Essa costura aqui Deixa eu ver Se eu consigo Puxar o R negativo Aqui Pra vocês Só pra citar o exemplo É porque Olhando assim Ele é um corte Infelizmente Um pouco Meio que Não é um corte Bugado Mas ele é um corte Diferencial Onde O corte É pra dentro Da luva Como se fosse O negativo Só que ele Não deixa Escapar Tá A questão Do latex Aqui eu acho Que eu não vou Achar nenhum corte Desse gênero Aqui pra mostrar Pra vocês Num tamanho Muito maior Infelizmente Eu vou ficar Devendo esse tipo De corte aqui Tá Mas Eu vou deixar o link Se vocês quiserem Tentar entender Um pouco Porque você Porque você Olhando assim O corte negativo A costura Feita pra dentro O corte R negativo A costura Ainda é Feito pra dentro Só que ele tem Uma barriguinha Tá No latex Entendeu? Então deixa eu ver Se eu consigo achar Pra vocês Aqui Infelizmente Acho que não vai Ter nenhum tipo De luva Aqui Porque esse corte Aqui Ele é um pouco Mais raro De ser encontrado Tá É Realmente Aqui Eu não vou conseguir Encontrar ele Aqui agora Infelizmente O que que acontece No corte R negativo Ele tem o corte Negativo Que a costura É feita pra dentro Só que ele Acaba deixando Um pouco É O próprio latex Ele faz uma Barriguinha Né Então ele Digamos É como se fosse Deixa eu Desenhar aqui Pra vocês Tá O corte Negativo Ele é costurado Aqui pra dentro Só que aqui Eles pegam E colocam Mais uma barriguinha E aqui Vem O negócio Entendeu? Então se imagina Assim Aqui tá o corte Ele foi feito Pra dentro A costura aqui Aqui ó Dentro da luva Vai tá assim Né O corte Você vai colocar Seu dedo aqui Tá E aqui tem esse corte E aqui Ele tem mais uma barriguinha Entendeu? Eles costuram Pra dentro Essa parte Faz uma barriguinha Aqui E aqui vem O mesh Tá Então é mais ou menos Isso o corte R negativo Ele é Por ser um corte novo Né Ele é tão bom Quanto o corte negativo Só que você Acaba não sentindo Tanto Né Aqui por dentro Tá Esse daqui Esse daqui é um corte negativo Eu não vou Infelizmente Eu não vou Encontrar aqui O corte R negativo Até se eu ficar Pesquisando aqui R negativo Corte Ou corte R negativo Ele não vai Me dar Aqui Esse tipo de corte Já nas primeiras buscas Tá Pra mostrar pra vocês Ah Mas esse corte Ele ajuda no que? Bom Que nem eu falei Ele é um corte negativo Ele dá mais sensibilidade Na bola Só que ele não deixa escapar Né Se você tiver o corte No dedo indicador E no dedo mindinho Ele não deixa escapar A bola Pegando mexe aqui Como geralmente É feito Esse corte Tá O próximo tipo de corte Galera É o corte híbrido Que ele pode Né Vim de várias maneiras Ou seja Você pode ter O corte negativo Nos dois primeiros dedos Que nem Eu vou pegar uma imagem aqui Né Que seria nos dedos Do meio E anelar Você pode ter o flat Você pode ter É O corte Whole finger Né Que ele abraça o dedo No dedo indicador Que geralmente seria O mais interessante O mais É Preferencial Tá Que nem Se vocês verem Nessa luva aqui Ela tem um whole finger Aqui Ele é um corte negativo Mas ele abraça Aqui um 360 no dedo E aqui fica negativo Negativo E aqui tudo negativo E aqui um whole finger No dedão Pra ajudar A não escapar A bola E tudo mais Certo Então o corte híbrido Geralmente ele é o mais usado Por todos Tá O pessoal gosta muito mais Desse tipo de corte Onde você sempre tem Um whole finger No dedão No dedão Né Você tem um corte Que abraça aqui O dedo indicador E o dedo do meio E o dedo anelar Geralmente é um corte híbrido Tá É Corte híbrido Falei errado Ele geralmente É um corte Negativo Ou um corte flat Que ajuda muito A você Defender E a ter uma Melhor Como é que eu posso explicar O melhor Sensibilidade da bola O que acontece Esses dois dedos Eles não tem Essa parte aqui Que nem no whole finger De encostar Porque quando você pega Na bola Você pode fazer Eu não sei se vocês Vão estar conseguindo ver aqui Vou mostrar aqui A imagem aqui Que fica mais fácil Para vocês verem Na câmera Né O que que acontece É Deixa eu ajustar aqui Quando você faz Isso daqui Com a bola Você geralmente Vai fazer isso daqui Então Essa parte do seu dedo Pode pegar na bola E essa parte aqui Do seu dedo Lindinho Pode pegar na bola Esses dois dedos aqui Se você for A bola vai bater aqui Não faz sentido Você ter aqui Do lado E aqui do lado Entendeu A bola não vai pegar aqui Geralmente É isso daqui É como se fosse Uma concha A sua mão Tá Então A bola vai entrar aqui Né E ela vai Ela pode pegar assim Aqui na lateral Do indicador E do medinho Então geralmente O pessoal gosta muito Desse tipo de De corte Onde é Feito negativo No meio Tá Você faz o corte Negativo No meio E você mantém O corte Whole finger Ou corte Flat No meio Também Entendeu Isso é indiferente Mas o pessoal gosta muito E no dedão Geralmente é um Whole finger Tá Ou seja É Esse o tipo de corte Aí Que é o corte híbrido E por último Que é um corte Muito muito novo Cara Que é o corte Gekukute Tá Porque o que acontece O pessoal tava meio que Ah Nas pontas dos dedos A gente precisa ter um corte Melhor Né Porque o que acontece É um corte flat Só que vocês podem ver Que como no meio do dedo Não encosta Aqui Não tem como Então fica Digamos assim O corte Gekukute É um corte Flat Ou até pode ser Um corte negativo Com o whole finger Com o whole finger Nas pontas Né E aqui É o corte Whole finger No dedo É Mínimo No dedo indicador E no dedão Tá Então algumas marcas Aí É Que pode vir Com o corte Gekuk Que a princípio Se eu não me engano Foi até A A HO Né Ou HO Né Ou HO Como muitos devem Preferir Aí Na maioria dos casos Tá Que acabou Desenvolvendo Esse tipo de corte Que é um corte novo Aí Vamos ver como é Que é a análise Da galera Aí Se eles gostaram Desse tipo de corte Ou não Tá E por último Aqui Às vezes Tem o corte Whole E negativo Que eu já falei O corte Híbrido Com whole E flat Entendeu Whole finger E flat E no mais Acho que é isso Do tipo de corte É mais A questão de sensibilidade Ah Mas agora Gudu Que tipo de corte Eu devo escolher Para uma luva Bom pessoal É Depende Tá O corte Negativo Ele é um corte Mais macio Né Você sente a costura Dentro da luva E isso Às vezes Pode incomodar Depende muito De pessoa Para pessoa Entendeu O corte Flat Ele é o corte Mais básico Né Ele não é um corte Ruim Tá Mas ele é um corte Que tipo Tá em todas as luvas E depende muito Do grip E do agarre Tem gente que prefere O corte mais básico Que é inteira Reto aqui Não tem problema nenhum Né Que é a luva inteira No flat Certo Isso é indiferente Para o pessoal Que está jogando ali Geralmente É mais encontrado Como corte básico Ele não precisa De muitas costuras E etc Você costurou Ali já era A durabilidade É boa Em todos os cortes Isso depende muito De cada marca De cada modelo Tá Então não adianta Então não adianta eu falar Para você assim Ah escolha o corte Flat Escolha o corte Híbrido Isso é muita questão De gosto Entendeu Escolha o corte Whole finger Não tem como Eu passar uma instrução E falar assim Eu Aqui o Gudu Eu geralmente Prefiro Um corte Onde eu consiga sentir Que no caso Seria O whole finger No dedo mínimo E no dedo indicador E no dedão Né E é um flat Nos dois do meio Ou até mesmo É Um negativo No dedo Em Anelar E no dedo Que é o pai de todos lá No dedo maior Eu nunca lembro O dedo do meio Pronto Né O dedo do meio Tá Então assim Varia muito Tá Então esses são os tipos De corte aí Que podem estar Ajudando você Na sua escolha Ok Geralmente O corte flat É mais básico Né O corte Whole finger Que é o que ele Né Ele tem uma aderência maior Só que ele fica um pouco Mais folgado Então as vezes Você pode estranhar Esse tipo de corte Você não vê muitos Jogadores usando O corte totalmente Whole finger Acredito que até Eles deveriam Infelizmente Tipo Eu não sei como é Que é a saída Se você tem uma luva aí Que ela é 100% Whole finger Diz aí Que aí nos comentários O que que você achou Se você achou Pior Se você prefere o híbrido E tudo mais Beleza Então acho que era isso Falando sobre os cortes De luva Eu vou deixar o link Aí Na descrição Do vídeo Onde você pode ver Mais sobre os tipos De corte E se você quiser Você vai pro corte Negativo Que ele fica mais justo Mais macio Mais confortável Inteiro Negativo Ou corte Ou corte Negativo Negativo Também inteiro Na sua luva Isso vai depender Muito É Sabe Vai depender Muito mesmo Ou Vai pela questão Do híbrido Cara Onde É Whole E flat Ou Whole E negativo Entendeu Sempre com o Whole Quando você pegar Um corte de híbrido Cara O Whole finger Sempre vai estar No indicador E sempre vai estar No dedo Espero que tenha ficado Bem explicado Que ninguém tenha Certas dúvidas Pra isso E assim Comece com o básico Pega ali Um corte flat Que as luvas Mais básicas De valores Mais baixos Elas tem o corte flat Por padrão Entendeu E as luvas profissionais Luvas mais caras Também Usam o corte flat Então tipo Ah o corte flat Ele é um corte lixo Não Não é Vai muito do gosto De como você Consegue lidar Às vezes Você quer Sentir mais Aderência Pega um corte negativo Entendeu Se você quer Sentir mais a bola Se você quer Um corte um pouco Mais folgado Vai de whole finger Entendeu Agora se você Quer um corte Que tenha sensibilidade E mais Como é que eu posso Explicar pra vocês Que você queira Sentir mais a bola Pega um corte Um pouco mais híbrido Entendeu Cada um tem As suas vantagens Ali E o que você Quer sentir na mão Quando você Tá com uma luva de goleiro Beleza Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Curte aí a página E também Vou deixar mais indicações Para o vídeo Do Leonardo Ramalho Sobre os tipos de luva Onde ele explica A mesma coisa Que eu falei Só que ele consegue Mostrar as luvas Sem ter fotos Também É um vídeo Muito bom E você vai achar Vários outros vídeos Só que Às vezes o pessoal Dá um pouco mais De preferência Sobre o tipo de corte E fala Mas Eu prefiro isso Eu prefiro aquilo E acaba não explicando tanto Algumas marcas Que só trabalham Com o tipo de corte Como é a questão Da Nike Vapor Grip Ou Nike Grip Ou Nike Mesh Ele só trabalha Com o tipo de corte flat Outras marcas Como a Rinat A Poker A HO Trabalham com vários Tipos de corte Até se você for No site deles Eu posso deixar aí Tem O corte Que eles usam Digamos como corte reto Para corte flat O corte Whole Finger Que é o Open Finger E o corte Negativo Aí também Que seria O corte Finger System Então eles só mudam A nomenclatura Mas acaba ficando Meio estranho Porque eles Aportuguesam um pouco Que nem aqui Costura reta Costura interna Costura mista Certo? Que é o tipo de costura Que é o tipo do corte E tipo de costura Seria a mesma coisa Mas isso é o que a Poker faz Para destacar num site Alguma coisa assim Para vender mesmo E colocar assim Ah tem uma tecnologia Um pouco diferente Etc Etc Beleza Já na questão Da Rinat Eles colocam Ah o corte é flat Que é um corte reto O corte Whole Finger O corte negativo Que seria Digamos mais É costura Sabe Então o corte e costura É uma coisa só Beleza Então não percam aí O próximo vídeo Onde eu vou estar Falando sobre A tipo de tecnologia Dos grip Do grip Da aderência E também vai ter aí Uma tabelinha Bem interessante aí No próximo vídeo Sobre A Palmas Mais a tecnologia Embarcada Beleza Beleza Gostou do vídeo Curta Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo E foi Dicas Comentários Galera Deixem aí Se você Tem alguma sugestão Para outra pessoa Ou alguma dúvida Que as vezes A dúvida de um É a dúvida de muitos E as vezes Eu não consigo responder Todas as dúvidas Mas alguém Nos comentários Com certeza Vai conseguir Responder A sua dúvida Beleza Lembrando que Melhor marca De luva Cara Depende muito Do gosto Entendeu Pior marca Toda marca Tem a sua Terceira linha Segunda linha E primeira linha De produção Entendeu Isso você pode ver Muito na questão Dos preços Mas nem sempre Uma luva cara É uma luva boa Entendeu É tudo um contexto Não tem como Falar para você Qual que é a melhor Marca de luva Qual que é a melhor Modelo de luva Não tem Cada modelo Tem suas vantagens E seus defeitos Seus problemas No corte Sua mulherqueira Entendeu Então varia Muito Sobre isso Então esse tipo De pergunta Eu peço até Para vocês Evitarem um pouco Porque vai muito Do gosto Entendeu As vezes uma luva Tem um excelente Palma Um excelente dorso Mas a mulherqueira É uma porcaria A mulherqueira É muito curta A mulherqueira Não prende direito Velcro As vezes a mulherqueira É grande Mas o tipo Do corte Para aquela luva Ficou folgado Entendeu E o dorso É bom As vezes o dorso É horrível A palma É durável E tudo mais Então evitem um pouco Esse tipo de pergunta Beleza Porque a resposta Infelizmente É um pouco Muito genérica Porque depende De várias variáveis Beleza Então é isso Até o próximo vídeo E foi E foi É difícil